Verdadeira Próxima pergunta desta etapa, desta rodada Não pode olhar pra trás, é pra frente Sabia disso, Margarida? Sabia Ele já contou pra você? Já Já? Já Sabia disso, Margarida? Não? Também não? A gente tá descobrindo umas coisas aqui hoje, né? É, é, por isso que é bom, né? Descobre se alguma... Eu queria ver as 100 perguntas Não? Eu queria ver as 100 perguntas Não, mas não pode, é confidencial Ah, não, não É confidencial Claro, você acha que os técnicos vão revelar? Ele acima um termo de confidencialidade, claro Ângelo Também não sabia, não Mas se ele quiser continuar à vontade Pode ir lá no restaurante Seu grande sonho Seu grande sonho era trabalhar como lavador de pratos em Nova York? Não, não era sonho Meu sonho era ir pros Estados Unidos Meu sonho era ir pros Estados Unidos E eu fui Em 1973 Sem falar Sem saber falar inglês Treinei um pouquinho antes de ir É... Não tinha, assim É... Nenhuma perspectiva Então, chegando lá Eu fui trabalhar em lanchonete Fui... É... Fui lavar pratos Mas eu tinha vontade de fazer assim Ah, então você chegou a lavar pratos? É... Seis meses Fiquei nos Estados Unidos Em Nova York Lavando pratos? É É Trabalhando numa lanchonete de espanhóis Vocês estão vendo, meninas? Que o pai de vocês teve que lavar pratos A gente também não lava mais nada A gente também tem que lavar pratos, né? Fácil, vai pra frente É, mas ele teve que dar duro, né? Essa moleza que vocês levam, não, tá? Essa moleza Já fiz de tudo um pouco Então, o seu grande... Olha a pergunta Seu grande sonho era trabalhar como lavador de pratos em Nova York? Sim ou não? Não Não? Não era o sonho Fui, mas não era o meu sonho Vamos ver o que diz O detetor de mentiras Esta resposta é Verdadeira Ai, ai Vamos prosseguir Terceira pergunta O que que é? Eu errei do meu tempo Margarita, você é paraguaia ou uruguaia? Paraguaia Paraguaia Tá casada com ele, é quanto tempo? 21 anos 21 anos Marisol, quantos anos você tem, Marisol? 20 20 Clarissa, quantos anos você tem? 18 18 Ângelo, você tá dando uma risada, senhor Como que ele diz? Como é que ele vai sair dessa? É que a gente tá rindo de nervoso A gente tava comentando exatamente isso aí lá no Camarim, né? Eu quero ver como é que ele vai sair dessa Ah, você também quer ver? Eu quero saber Ele nunca contou? Ele nunca contou pra vocês isso? Não Nunca contou? Eu tô rindo de nervoso, viu? Se eu tá com a máquina, eu não é fácil Bom, você tá casada há 21 anos É, a Margarita é paraguaia, mas não é muamba não, viu? Eu paguei todos os impostos, importei, legalizei, fiz tudo certo Poucas coisas que são falsas no Paraguai Você tá casada há 21 anos 21 anos Conheceu Margarita do Paraguai? Não, conheci aqui, ela veio estudar, fazer pós-graduação de médica bioquímica Então a gente se conheceu Ah, ela é médica? É, doutora em bioquímica Ela não é da cabeça Por isso que ela casou comigo Mas então, mas então, então eu gostava, deixa eu ver Ah, você antes de casar, ela era solteira É Sempre foi homem Sempre homem e solteiro Sempre foi, sempre foi Com o primeiro casamento Então, então a pergunta é a seguinte Você já teve caso com alguma cantora famosa? E aí? E aí? Tive Sim? Sim, sim Tá vendo? Sim Não? A Margarita falou pra mim que ele casou virgem Sim? Não, só isso A pergunta é só essa, mais nada Mas, mas, não, não, é só essa Você já teve caso com alguma cantora famosa? Sim Sim Se tiver que dar explicação, dá em casa, que não Vamos ver o que diz a máquina Esta resposta é Verdadeira Oh, Liminha Liminha, você sabe que realmente ela era cantora Era Ah, não Não, depois é que ela passou a ser animadora de programa, né? Sim É verdade Ela era cantora, até tinha duas irmãs Cantavam em trio, não cantava? Era morena, agora que tá loira É uma gracinha Ah, não, eu falei Por quê? Por quê? Não, em casa, você quebra porra Vocês não sabem quem é? Não Ah, como? Era uma cantora Era morena, agora é loira Passou a ser apresentadora de programas É uma gracinha Quantas dicas assim? Quem era? É Mas vamos para a próxima pergunta Olha, e outra Eles também sabiam disso Você gostaria de ter sido jogador de futebol profissional? Sim Eu fui fanático por futebol É? Eu não saía do campo quando era até uns 16 anos de idade E todo mundo achava que eu ia seguir a carreira Porque paralelamente à música Eu era assim, apaixonado por futebol Então, e muito dedicado também ao esporte, né? E muita gente achava que eu ia seguir a carreira de jogador de futebol E a carreira futebolística Mas eu optei pela música quando cheguei aos 16 anos de idade Então, qual é a sua resposta? Você gostaria de ter sido jogador de futebol profissional? Sim Sim? Sim 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 Vamos ver, vamos ver se a gente vai continuar no programa Vamos ver Esta resposta é Verdadeira Então, nós estamos vendo no telão E você acaba de passar por essa etapa e já ganhou 20 mil reais Então, Margarita, Margarita O que você acha? Deve continuar ou deve parar? Continua E você, Margarita? Continua E você, Clarice? Continua E você, Anjo? Continua sempre Continua sempre? É, o dinheiro não é Deus, é Deus Eu vou ser o mais verdadeiro por si mesmo Que eu saio daqui sem nada Ele vai continuar? Então, nós vamos para o segundo comercial Voltamos lá Vai indo bem, vai indo muito bem Ainda está bom o programa Bem, o cantor, o compositor O lavador de pratos O jogador de futebol O Carola Silvio Brito Está sentado na cadeira quente Vamos vê-lo Quando enfrentar Vai sem perguntas As perguntas que Silvio Brito Está respondendo agora Já foram feitas a ele Numa sessão com o Polígrafo O famoso detector de mentiras Até o presente momento Ele não mentiu Mas, a partir de agora Isso pode mudar Porque as perguntas Vão ficando mais complicadas E para levar os 100 mil reais Silvio Brito Tem que continuar falando a verdade Nada além da verdade Bem, Silvio Brito As suas filhas E a sua esposa E o seu amigo Estão se divertindo O Ângelo Massimo Já está Já está Já nem quer mais sentar Nessa cadeira quente Não, Ângelo Não Aqui está muito bom Mas, se quiser Você tem que trazer A esposa, as filhas Você tem quantas filhas agora? Um casal A Danuzio e o Eduardo A Clarita, minha esposa Casou uma vez só? Uma vez Ainda vez Segurando a barra Muito bonito Deixa de puxar o saco dele Primeira pergunta Desta rodada Bom Você é compositor Você acabou de dizer Aqui há alguns minutos Que você Desde menino Você vive da música Lavou o prato Em Nova Iorque Mas o dinheiro lá É muito pequeno Para lavar o prato Deve ser 5 dólares por dia Não Na época Eu ganhava Mais ou menos Dava 1.200 dólares Mas agora Voltemos à música Porque você só vive de música Sempre vivi de música Graças a Deus Muito bem Então Essa pergunta é bem apropriada Você é a favor De que as pessoas Baixem suas músicas Gratuitamente Pela internet? Olha É uma coisa Muito polêmica Assim como Os discos piratas Mas eu acho que tudo Na vida Não acontece por acaso Sempre acontece Por uma necessidade A internet Assim como A pirataria Veio por uma necessidade Porque os discos Estavam muito caros Muito caros O compositor O cantor Não tinha tanta oportunidade Hoje Os cantores E os compositores Têm muito mais oportunidade Através da internet Através Da Economia informal Do que Antes Quando havia Só um mercado Que eram as gravadoras Então eu acredito Que a internet Veio para democratizar Nivelar as oportunidades Sabe Com a globalização Tornou tudo assim Acessível Conhecimento Sabe Eu acho que isso Olha Já que você me chamou De carola Eu vou até falar Existe uma Uma frase Na bíblia Que Que Diz assim Que toda a verdade Será manifestada Eu acho que a internet Veio para isso Para Sabe Escancarar tudo Levar o conhecimento A todos E levar as músicas A todos Eu não sou contra Sua resposta Você é a favor De que as pessoas Baixem suas músicas Gratuitamente Pela internet Sim ou não Sim Eu gostaria Sim Vamos ver se ele vai Continuar o programa Esta resposta é Verdadeira Próxima pergunta Marisol Meu Deus Você já leu Já Já leu Já Já É comigo Não Já leu Já Já E O que você acha Ele vai dizer Margarita Já leu Ele vai dizer Sim ou não 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 O que você acha Marisol Mistério É a gente vai manter O segredo aqui Até a próxima hora Angelo O que acha Com algum determinado Rapaz Não 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 É sim ou não Eu acho Eu acho que Difícil Sim ou não Eu estou agora Na Bem-vinda Hein É de no máximo Acho que não 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 Ô Silvio Você já proibiu As suas filhas De namorarem Com algum rapaz Olha Morro de ciúme Delas Você sabe que eu sou Fundador E Presidente Não 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 Sou fundador E presidente Da APAG O que é isso? Associação de Pais Antigenros 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 Então eu quero saber Qual é a sua resposta Mas Eu 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 Tenho muito ciúme Vai mentir Agora Eu Fiz de tudo Fiz de tudo Eu fiz de tudo Essa associação Fornece munição Mandinga Para afastar Mas eu Não Vamos ver o que diz O Polígrafo Esta resposta é Verdadeira Ok, ainda bem, né? Ainda bem Se os rapazes fossem que nem ele era Ele ia proibir o mundo Ele aprontou Ele aprontou Como é que vocês sabem? Vocês não eram nascidas Porque a gente fica assim ainda, né? Vocês não eram nascidas Como é que vocês sabem? Olha, com aquele cabelão Com aquele cabelão comprido Que ele usava Ele aprontou com homem ou com mulher? Não, era isso Não sei, com aquele cabelão comprido Era estilo Ele entrava no restaurante e o dono do restaurante falou Não, não, prostituta aqui não De prostituta Eu não vou falar, mas de mulheres tem É que o dono do restaurante tinha uma filha Por isso, né? Terceira pergunta dessa rodada Oh, meu Deus Bem, você já gravou quantas músicas, hein Silvio? Gravadas por você, quantas? Gravadas por menos uns 200 e poucos 200 e poucas músicas E dessas 200 e poucas músicas Sucessos assim, nacionais E você teve o que? É, Espelho Meu? É, essa aí Foi que é Espelho Meu? Foi escolhida agora para um filme aqui E a Espelho Meu? Não, Espelho Meu? Pare o Mundo que eu quero descer Está todo mundo louco Casinha, que foi o maior sucesso Aqui, ninguém conhece Casinha, foi tema da novela Quero ver A minha vida é um sonho esquecido Fracasso Tá vendo aquele difícil moço Boa E aí